Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Marion Mortari, que vai falar um pouco mais sobre o seu mandato. Tudo bom, vereador? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui, mais uma rodada de perguntas para responder. Está certo, vereador. Vereador, nós estamos agora, nesse ano de 2019, entrando na segunda metade do mandato. Já o ano que vem, passa rápido. O ano que vem já tem eleições municipais, tanto para vereador quanto para prefeito. Então, nós estamos entrando nessa segunda metade do mandato. Eu queria saber do senhor qual a avaliação que o vereador faz sobre essa primeira metade do mandato e qual a projeção para o futuro. Olha, Matheus, a gente procura sempre atender a necessidade do povo, do dia a dia. A gente anda na rua, anda nas comunidades, anda nos bairros, anda no meio rural, e no todo procura o vírus, o eleitor. E dentro disso, a gente, atrás da Câmara, aqui, os projetos de lei, a gente conseguiu emplacar três. Nesses três, estamos em tramitação. E sem dizer também, assim, que desde antes, oficializar o nome de ruas. Isso é muito importante, Matheus, oficializar o nome de ruas. A pessoa poder ter um CEP, poder abrir uma conta num banco, enfim. Poder ter uma qualidade de vida melhor. E lá dizer, assim, aonde ele mora. Porque é importante hoje, num CEP, a pessoa consegue lá denominar onde que mora. Porque hoje, sem um CEP, a pessoa não consegue dizer a dominação da rua. Então, é muito importante nesse sentido. E outros projetos de lei também. O senhor até tem um projeto de lei aqui, que denomina, acho que, para colaborar com o que o senhor está falando, nesse ano de 2019, um dos seus quatro projetos que estão em tramitação, é que denomina, atravessa Virgílio Lorenzi, uma via localizada no bairro Lorenzi, aqui em Santa Maria. É importante, até para a abertura de uma conta, o nome da rua. Muitas vezes, as pessoas, a gente tem comentado várias vezes, durante esse período, com projetos de lei que estão entrando em tramitação e sendo aprovado, que muitas vezes a sociedade acha que é uma coisa menor, o nome da rua. Mas tem a sua importância, né? Para a vida de quem mora naquela rua, é muito importante, né, vereador? Com certeza, Matheus. Muito importante, e como eu disse até, para uma loja. Você vai abrir uma conta, uma loja precisa de comprovante a residência. E esse comprovante tem que ter oficializando o nome da rua. Então, assim, muitas pessoas dizem, ah, que vereador só faz isso. Não, isso é uma das tarefas do vereador. Todas as atribuições. Atribuições, e muito importante, digo isso, porque a pessoa, tendo o nome oficial da rua, lá vai se vir em tudo o resto que o poder público pode ajudar naquela rua. Em melhorias, até em termos de calçamento futuramente da rua, tem que se oficializar o nome da rua com o nome. Vereador, o senhor tem um outro projeto, né? O senhor tem, ao todo, né, na sua carreira de vereador, na sua estadia, né, já de vários mandatos, né, como vereador, né, melhor dizendo. O senhor tem 16 projetos. Neste ano de 2019, destes, quatro estão em tramitação. Já falamos, né, nesse que denomina de Travessa Virgílio de Lourense, uma via no bairro, na Vila Lourense. Outro projeto que o senhor tem, que também está em tramitação neste ano de 2019, é o que institui o Dia Municipal do Produtor Rural, o qual passa a constar no calendário oficial de eventos, né, do município de Santa Maria. Em que medida, né, instituir o Dia do Produtor no calendário impacta e melhora a vida do produtor? O senhor é que tem uma ligação muito forte com o meio rural, né? Sim, eu sou produtor rural, sou pequeno produtor rural e eu me considero um dos representantes natos do produtor rural. Isso, imagina você hoje, tem todo dia, tem o Dia do Mundo Motorista, dia, enfim, do professor, do advogado. E por que não o Dia do Produtor Rural? Valorização do nosso produtor rural que está lá hoje muito sofrendo em termos de estrada, de infraestrutura. É nesse sentido. Até para a comunidade, para o consumidor, saber que realmente tem o Dia do Produtor Rural. Valorização do homem do campo, do homem que está lá produzindo alimento, colocando na nossa mesa. É nesse sentido. Para ser visto e valorizado o nosso produtor rural. E valorizado também, que muitas vezes não é valorizado pelo Poder Público, por nossos governantes. Agora falando, pegando esse link aí da questão da infraestrutura, do meio rural, o senhor seguidamente utiliza a tribuna nas sessões para fazer reivindicações para o meio rural. Tanto na questão da iluminação, mas muito seguidamente a questão da infraestrutura, das condições das estradas. Como o senhor avalia hoje as condições das estradas no meio rural? O município vem melhorando essa atenção? Ou ainda a qualidade das estradas estão aquém no seu ponto de vista? Olha, Matheus, sinceridade, meu ponto de vista, o nosso meio rural é visto pelo Poder Público que nem cola e cavalo. Isso só cresce para baixo. Cada vez o investimento é menor no nosso meio rural. É lamentável dizer isso. Estou colocando toda vez, cada vez o nosso investimento no meio rural é menor. Digo isso porque é pouco voto. É lamentável. Hoje os governantes, no termo geral, investem num bairro que lá tem 5, 6 mil votos, enquanto no meio rural tem 500 votos, 1 mil votos. Mas não sabem quem alimenta a obra da cidade aqui ou nosso produtor rural. Então eu brigo muito, peleio muito, basta a eliminação pública. Um exemplo, a eliminação pública hoje nós temos uma empresa que conserta as lâmpadas no nosso meio urbano. E o nosso meio rural hoje está abandonado. E me corrija se estiver errado. Já faz dor, tem a lâmpada queimada há dois anos no nosso meio rural, que eu estou sempre cobrando por melhoria na eliminação pública. Então veja bem, o nosso produtor rural paga a eliminação pública e não é atendido, enquanto que o nosso povo urbano paga e é atendido. Então eu estou cobrando, segundo o prefeito, que agora vai abrir uma licitação para consertar. Depois de dois anos, veja bem. E não é por falta de cobrança. Esse virador cobra, sempre está cobrando em via de ofício, na tribuna, e não é atendido. Nós dependemos exclusivamente do Executivo Municipal. Então é lamentável dizer isso, que a eliminação pública, que até hoje muitas lâmpadas continuam apagadas no meio rural por falta de consertos. Em termos de infraestrutura de estrada, agora na safra, nós aprovemos aqui na Câmara um financiamento de 28 milhões, que 5 milhões o prefeito destinou para melhoria na estrada interior. E realmente estão sendo feitas. Aonde está sendo feita, está ficando bom. Isso eu quero colocar até, para dizer que eu estou só crítica, está ficando bom até ontem, eu estive andando nos países ontem, fui em um evento ontem, está ficando muito bom. Aonde está sendo feito. E aonde que não está sendo feito, está muito péssimo. Aqui nas telas principais, isso tem que ser a secundária. A secundária, por enquanto, muitos não foram mexidos ainda, desde o tempo do mandato do Jorge. E eu estou cobrando dia por dia, que seja empedrado o melhoramento. Porque ali também tem um produtor rural, tem um morador que reside naquele corredor. Claro. Vereador, seguindo nessa relação aí com o meio rural, um outro projeto seu dispõe sobre a participação de produtores rurais e orgânicos do município de Santa Maria em eventos patrocinados pelo Poder Executivo e da outras providências. Queria que o senhor, para o nosso telespectador, explicasse um pouco mais o que consiste esse projeto aí que trata dos produtores, produtores orgânicos. É mais uma vez, Matheus, um espaço para o nosso pequeno produtor lá poder expor os seus produtos e comercializar junto aos eventos que é, muitas vezes, o município, ele patrocina, ele incentiva esses eventos e tem que incentivar, deixo bem claro, tem que dar o apoio, o suporte desse evento. E lá o nosso pequeno produtor, que se enquadra, deixo bem claro, que se enquadra, que tenha cadastro, e lá colocar a sua feira, comercializar seus produtos, que nem teve outros países lá onde, na Festa do Matame. Lá tinha produtor rural, lá, que estão cadastrados, tudo. Estavam lá comercializando, ótimo. Porque aí eles vão conseguir vender, vão ter um lucro a mais e um dia a mais de comercialização a mais que eles possam vender. Claro que vai ter um cronograma, vai ter, não vai ser que vão colocar lá 50 produtores. Vão repartir, você vai fazer parte hoje, vai ter o número X do produtor, mas que tem esse espaço que ele possa comercializar seu produto, vender de forma legal. Porque muitas vezes o produtor produz, enfrentando muitas vezes várias dificuldades, intempéries do tempo, enfim, e muitas vezes não tem onde comercializar. Espaços de comercialização são importantes. É justamente isso, porque hoje os grandes mercados, hoje eles compram já da CEAS, o corpo de grande quantidade, e o nosso pequeno produtor tem pouca quantidade. Então, nada mais melhor vender nesses pequenos eventos, não digo pequenos, nesses eventos do município, que ali a gente vai estar direto com o consumidor. E colocando os produtos, que é mais uma forma de se incentivar que permaneça o nosso produtor rural no campo, que hoje está sofrendo muito devido à concorrência das grandes, o frófato e tudo do ranger. Então, é uma maneira de se incentivar que ele permaneça no nosso meio rural. Seria importante, né, vereador, não sei, pensando alto aqui, que a Santa Maria tem grandes redes de mercado, né, seria importante que tivesse mais espaço para esses produtores locais, né, até uma produção, de repente, muitas vezes mais saudável, não viaja tanto, é daqui mesmo, da região, né. É, sempre costumo dizer hoje, se você analisar hoje, os ovos que conseguem, os consumidores que consomem Santa Maria aqui, acho que hoje 90% vem de fora. Então, tinha que haver mais um incentivo no nosso produtor rural, e por que não, está na hora de se pensar aqui, uma SEASA para nós. Um centro de comercialização, onde todos os produtores vão de manhã cedo lá, e aí sim, os consumidores, pequenos consumidores, possam ir lá comprar também. Ou também, abrir mais pontos de feira. No sábado pela manhã, como já tem hoje vários pontos de feira, abrir mais pontos de bairro, onde ir mais no consumidor próprio. Valorizando mais o nosso consumidor. Porque hoje, o que produz e muitas vezes não consegue comercializar, por falta de espaço também. Virador, agora saindo um pouquinho dessa temática aí do meio rural, dos produtores, da agricultura, entrando num outro projeto de lei, que também tem um impacto na sociedade, que é o seu quarto projeto que está tramitando, nesse ano de 2019, que é o que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas. O senhor acha que muitas vezes obras públicas são utilizadas com um fim que não é o que deveria ser? Eu queria que o senhor explicasse mais um pouco a intenção desse projeto. Olha, determinar uma vez com todos. Porque todos nós paguemos impostos. Digo também todo contribuinte. E geralmente o governo inicia uma obra e chega lá perto do período eleitoral, se inaugura a obra com, entre aspas, se ganhar voto, e uma obra inacabada que não vai trazer resultado à comunidade que vai poder usufruir. Um exemplo bem claro, Matheus, fica no Hospital Regional. Foi inaugurado, não compete, sim, em Santa Maria, mas nós temos que fiscalizar, porque é obra do Estado, mas vai atender toda a região, o centro aqui, e também compete, sim, a nós. Hoje está lá trabalhando, custando caríssimo para os cálculos públicos, com nem 10% do por isso atendido. Então, para terminar, uma vez com todos, inaugurar uma obra que ela esteja em plena condição de atender a comunidade, sim. Então, é nesse sentido, valorização do nosso dinheiro público. É nisso que a gente cobra, como parlamentar aqui, que se inicia uma obra, se termina. Porque se não se terminar, para se terminar, vai ter que vir aditivo. E é mais recurso embotado em cima que não seria necessário, e sem dizer que a comunidade não pode usufruir também. Vereador, o senhor também, recentemente, além da questão do interior, o senhor tem uma ligação forte com outros, com bairros aqui da cidade. O vereador, na realidade, é vereador de todo o município. E o senhor, em sessão recente, também reclamou da infraestrutura do bairro Passo das Tropas. O senhor acredita que o bairro Passo das Tropas está um pouco abandonado pelo poder público? Olha, Matheus, não só o bairro Passo das Tropas. O Passo das Tropas, eu digo, virou bairro agora recentemente, na maneira que virou, eu até fui contra, porque nós temos um bairro, Passo das Tropas, sem nenhuma rua calçada, sem infraestrutura muito precária do município, então, que virasse bairro, que viesse melhoria junto. Hoje, então, nós temos um bairro, eu fico me perguntando, não tem uma rua, não temos nada. Bairro de barro mesmo, porque não temos nada de melhoria. E hoje, lá, se encontram em péssimas condições. Deixe bem claro que o bairro Passo das Tropas, hoje, como ele está, está em péssimas condições. Está intransitável em muitas ruas lá hoje. Até, inclusive, hoje, a linha de ônibus, o urbano lá, disse que retirava umas linhas de ônibus lá da Antão Abrantes, que não dá para transitar, só de blindado para andar lá. Deixo bem claro aqui, já cobrei, fiz ofício, bati foto, cobrei na tribuna, urgentemente, que lá urge, como dizem, melhorias naquela região. E não só o bairro Passo das Tropas, se pegar ali também a Vila Severna, o bairro Lourense, Tomazete, toda a região sul carece por melhoria, sim, em termos de infraestrutura, de patrulhamento, empedramento, de correção dos parepitos. Nós temos ruas calçadas ali, que os parepitos, enfim, dão os borrachudos, e fica, tem cada solavanco ali, se a pessoa não conhece, acaba até provocando um acidente, muitas vezes, até em rua de calçamento mesmo, e também em rua pavimentada. Urge melhoramento, melhoramento, sim, naquelas ruas. O senhor, nessa manifestação na tribuna, o senhor chegou a manifestar que até a própria linha do ônibus que passa, o ônibus está em péssimas condições. Sim, a linha do ônibus está em dizer, a Leantão, a Abrantes e a Tavares está em péssimas condições, está inintensitável. Estive lá ontem, de novo, eu moro naquela região, desde quando nasci, estive lá ontem, então, está precisando urgentemente de empreendimento e patrulhamento. Está certo, vereador. Vamos seguir essa nossa conversa, vamos falar das comissões que o senhor participa, e de outros assuntos, mas agora vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Não saia daí! Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época, apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço. Põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a rainha louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente. E a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil. Alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que com o passar do tempo deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o Imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Estamos reiniciando com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, estamos conversando com o vereador Marion Mortari. Vereador, falamos do primeiro bloco de vários temas, né? A sua relação com o interior, a sua defesa, né? O interior através de vários projetos, pedidos de providência, enfim. Agora a gente quer iniciar esse segundo bloco abordando um pouco das comissões. O senhor participa de duas comissões. A comissão de Direitos Humanos e Cidadania e a comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Queria que o senhor explanasse um pouco para o telespectador que nós acompanha como é que estão as atividades da Comissão de Direitos Humanos? Acho que nessa legislatura é a primeira vez que o senhor participa dessa comissão, né? É, Matheus. É a primeira vez que eu participo. Para mim até é novidade e é muito importante, Direitos Humanos, para a gente ouvir as classes sociais do problema que existente na nossa comunidade extra-marinhense. Desde o problema de tudo o que vem acontecendo, que seja vinculado às pessoas de menos favorecido, muitas vezes. Que não digo abandonar, as pessoas que mais precisam do poder público vem até nós, traz a comissão, a gente vai ouvir, vamos ir até a autoridade, procurar se minimizar ou até mesmo resolver os problemas que existem. Vereador, nessa comissão, fazendo um gancho, né? Tanto na Comissão de Direitos Humanos que é presidida pelo vereador Jorge Trindade, o Jorgeão, quanto numa CPI, né? Que além do senhor, integram a CPI o vereador Valdir Oliveira, o senhor é o vice, né? E o vereador Juliano Soares é o relator. Essas duas comissões, tanto a Comissão de Direitos Humanos quanto a CPI, estão paralelamente, né? Tratando de um tema muito importante que é a questão de possíveis irregularidades, possíveis casos de abuso nas casas de acolhimento, né? De crianças e adolescentes. Queria que o senhor explanasse um pouco mais como é que estão, né? Essas, os trabalhos, né? Já foram feitas várias oitivas. Como é que está sendo aí o trabalho da CPI, por exemplo? É até, Matheus, é bom colocar nessa comissão e nessa CPI que é um trabalho de extrema importância. que está lidado com crianças. Está lidado com crianças que lá devia ser o amparo e não está sendo. É lamentável dizer isso. Tem muitos assuntos que eu não posso, eu, colocar, porque está em andamento até nós termos ouvindo e está muitos, eu digo, quem está ouvindo, tanto o conselheiro telar como autoridades competentes da área, tem que ficar em sigilo. mas é triste do que está acontecendo nessa casa lá de abrigo hoje que aconteceu no passado o abuso dessa criança de dois animais de três anos e de vários outros também que no passado. Então, digo isso, nós temos que ter o extremo cuidado de conduzir bem a CPI para dar um resultado bom e também terminar uma vez por todas. porque lá hoje o município paga e não está vendo fiscalização. As crianças são retiradas do âmbito da família e quando retira uma criança da família que lá não está correspondendo aos tratos que deveria uma criança receber e lá o município, essa entidade deveria dar um suporte para as crianças se desenvolverem no ambiente bom e não está sendo isso. Então, tem vários relatos que dá até para arrepiar a gente que eu, como não sabia, e nós não podemos aceitar isso, devemos corrigir e que não aconteça mais isso. Então, que haja uma fiscalização nessas casas de abrigo da criança e do adolescente que hoje muitas vezes não está havendo ou está tendo um erro muito grave que não venha se repetir mais esses erros e as crianças que lá estejam sejam bem cuidadas de forma digna e humana. Então, a CPI vai seguir fazendo oitivas para seguir apurando esse caso. Corretamente, a gente vai ficar ouvindo todas as altivas, todas que estão vinculadas lá, agora vamos ver as partes das pessoas que lá trabalhavam no dia também, para a gente fazer o relatório e enviar, assim, o Estado Público à Prefeitura que tome providência urgente que não venha acontecer mais isso. vereador, uma outra comissão que nós já vimos há pouco falado, que o senhor participa é a Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais. Essa comissão é uma comissão que o senhor já tem bastante experiência, já vem, acho que, desde o início participando. E é uma comissão que recebe muitas demandas, principalmente da infraestrutura dos bairros, né, vereador? É, corretamente, Matheus. Essa é uma comissão que eu já estava no outro mandato e eu sempre procuro fazer parte dela porque é uma comissão que trabalha diretamente com a área que eu conheço, que é de infraestrutura, de melhoramento de via pública, de problema lá de um bairro, de uma sanga, ou problema de, enfim, compete mais a parte de infraestrutura, tanto interior como urbano, bairro e interior. Então, a gente cobra muito, é uma ponte com problema, a pessoa, nós fazemos essa parte aqui, muitas secretárias com dificuldade, nós vamos até secretário, trazemos eles até aqui, as comunidades vêm, então, é um caminho mais afunilado que dá mais resultado, digo assim. Então, eu gosto dessa comissão, me sinto muito bem e até agora, terça-feira passada, onde esteve aqui presente o secretário de obras, é onde que foi correspondido a uma comunidade lá do Prado. Parque Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, isso, é do Prado. Isso, é naquela região. naquela região ali, sobre uma outra... civil desalagamento, civil desalagamento. que eles ter colocado, o secretário, com a tubulação que está sendo colocada lá hoje, era de 80, deveria ser de 1,20m. Para dar mais vazão à água. Mais vazão à água, porque vai ser uma obra grande, custa caro, e na realidade, deve-se resolver 70%, porque não se ampliar, resolver 100%. Então, o secretário, a gente ouviu, diz que vai colocar a outra tubulação, vai atender, sim, isso é muito bom, porque a gente evita um problema lá no futuro, para resolver agora. Então, esse é um dos problemas. Então, é muito, eu gosto da comissão, nesse sentido, que a gente traz o secretário, traz o vice-prefeito, o prefeito te chama, ele vem até nós, a gente coloca o problema e é debatido junto com os moradores daquela região e se consegue, sim, um resultado mais rápido. É uma comissão que intermedia bastante, né, essas problemáticas, né, muitas vezes, e faz a ligação entre o poder executivo e as comunidades, né. Sim, com certeza, até quero colocar a eliminação pública também, a gente trouxe o secretário, seria o Rodrigo Níria Barreto, que seria lá do centro rural, e junto a empresa também, para tentar melhorar, não foi possível porque não tem o contrato com o meio rural, a empresa. Então, a partir disso, o prefeito está fazendo, a prefeitura, vai se ampliar o contrato com a empresa, digo isso, segundo, a gente debateu junto ali, para absorver o meio rural. Então, digo que é extrema importância a comissão que a gente consegue resultar mais rápido. Falando, né, na iluminação, né, muitas vezes, conversando com alguns vereadores, né, em off, como a gente diz, né, alguns vereadores me relataram que o FUNCIP, que é o fundo que trata da iluminação, né, no município, tem bastante recursos, né. Tem, olha, mas hoje já está em torno de 8 milhões lá, que tem uma conta disponível em conserto, em melhoramento da iluminação pública. Esse dinheiro, ele só pode ser investido nessas duas áreas, que seria a ampliação e o conserto da iluminação pública no município de Santa Maria. É justamente isso que eu estou brigando, peleando, sempre, para que o prefeito faça um projeto que se inclua o meio rural junto no conserto da iluminação pública nessa empresa ou nessa ou outra empresa que venha ganhar licitação. Porque hoje a empresa que está prestando serviço hoje aqui na cidade, ela está atendendo, não digo lá, 98% está indo bem. Tem reclamação? Tem, mas poucas perto do que era anterior. Então a empresa está dando conta, está sendo atendida da comunidade. O que precisa, precisa sim, é a ampliação em termos de pontos de luz que não tem hoje. Essa empresa só conserta o que tem. Então tem muitos postos que não tem iluminária. Então tem que se abrir uma licitação que cobra muito executivo, que faça projeto para se ampliar os pontos de luz onde não tem iluminação pública. E também absorver o meio rural também. O meio rural hoje, como eu disse, o início está totalmente abandonado em termos de iluminação pública. Se lá está havendo conserto, muito pequeno. Nós temos hoje no meio rural, Lâmplas lá, que já estão há dois anos sem ser consertado. Totalmente no escuro, trazendo sim insegurança no hospital rural. porque uma lâmpada hoje, em frente a uma casa, é uma segurança. Você vê que está chegando. É uma extrema necessidade hoje no nosso futuro rural que eu sempre cobro. Se tem um morador no nosso meio rural, lá deveria ter uma lâmpada porque ele paga o imposto à taxa em termos de iluminação pública. Vereador, o senhor também, além das comissões permanentes, o senhor participa de algumas comissões especiais, temporárias, se a gente chama. Uma dessas comissões é a comissão que está acompanhando a situação dos moradores que residem às margens da linha férrea. Participam juntamente com o senhor dessa comissão o vereador Valdir Oliveira, que é o presidente, o vereador Adhemar Pozzobon, que é o vice-presidente, e o senhor é o relator dessa comissão. Como é que estão os trabalhos dessa comissão? Já fez algumas viagens, se não me engano, foi a Cruz Alta ver a situação do município. Como é que estão essas atividades? Cruz Alta, deixe bem claro, foi lá pioneira. Entrou em revir o Ministério Público e conseguiu bons resultados lá. Nós estamos lávamos o tema de essa pública de Santa Maria agora aqui para junto se fortalecer mais a associação também que já tem a associação dos moradores hoje para que possa, porque isso está de uma forma muito, assim, como é que eu vou dizer, hoje tem moradias que estão ali que não há necessidade de retirar. Claro, o que a gente não quer é que permaneça a toa. Tem casas que possivelmente vão ter que ser retiradas, tem, mas tem muitas moradias hoje que estão ali consolidadas há 30 anos, tem escritura, tem toda a infraestrutura e vejo que a linha do trem não vai trazer risco para aquelas moradias. Então é nesse sentido que a gente está trabalhando junto à empresa, junto ao Ministério Público, junto ao DENIT, que é o órgão responsável pela linha do trem ali, que seria, tem o órgão federal, é órgão federal, porque tu veja bem, hoje tem lugar que o trem absorve 15 metros, outros 20, outros 30 metros. Então, e tem famílias que estão hoje a mais, então, é falta sentar e dialogar junto, junto com os órgãos competentes para chegar a um acordo onde que vai trazer segurança e que as pessoas permaneçam ali de uma forma definitiva e que parem essa agonia e ficam sofrendo. A pessoa a vida toda construiu o seu lar ali, a sua residência, agora tem que sair e nem ser indenizado, muitas vezes. Então, a preocupação é muito grande e lá em Cruzal também teve pessoas lá que ficaram sabendo notícia, receberam a hora de despejo, até o senhor lá teve infarto e veio a óbito devido a essa notícia. Então, é triste, é lamentável que está acontecendo isso e nós não queremos que a Maria passe por isso. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Vamos chamar os órgãos competentes, sentar numa mesa, vamos achar um acordo junto à empresa, ao DENIT, que as pessoas consigam permanecer assim, de uma forma definitiva e descansada. Virador, agora, o senhor recentemente falava da questão da situação das estradas, do empedramento, que muitas vezes, a falta de empedramento faça com que a boa condição daquela estrada tenha uma pouca durabilidade. Talvez uma estrada com maior empedramento seja uma estrada que permaneça numa qualidade e melhora por um tempo maior. O senhor também participa de uma comissão especial que trata da liberação das pedreiras, juntamente com o vereador Luciano Guerra e com o vereador João Caos. O vereador Luciano Guerra é o presidente, o vereador João Caos é o vice-presidente e o senhor é o relator dessa comissão. Já foram liberadas mais pedreiras? A situação melhorou para o município que tinha uma dificuldade da liberação de pedreiras, né, vereador? É, isso foi desde quando eu estou vereador, sempre cobrando que eu tinha o municipal liberação de pedreiras. Porque hoje, veja bem, hoje na estrada interior, hoje terminou o tempo de caminhões pequenos. Hoje lá, anda lá, carreta, bitrem hoje e a tecnologia evoluiu, o nosso produtor rural evoluiu, que bom que evoluiu. Então, precisa sim nosso meio rural de empedramento, pedra, que só patrolar uma estrada é um trabalho até a primeira chuva, eu sempre digo isso. Choveu, virou bairro, aí vira barro, é lógico, aí volta, dá lá os problemas de envolitamento da estrada, borrachudo, e nossa estrada precisa sim de empedramento quando fica um trabalho mais consistente e duradouro. Na época da safra é pior ainda, né? Pior ainda. Então, agora sim, estão se colocando pedra bastante, tem isso no início, onde está ficando um trabalho até bem bom, ótimo para mim, do ponto de vista, onde estão empedrando as partes que precisam e aquelas partes que têm que empedrar sim, onde vai ter, agora vai terminar a safra e vai continuar a estrada lá em boas condições ainda. Aí é bem investido no dinheiro público. E essa comissão segue fazendo os trabalhos, né? Segue fazendo os trabalhos, fiscalizando e sugerindo ao Executivo sempre melhorias nesse sentido. Tá certo, vereador. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, somos limitados pelo tempo, e o senhor fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Não, quero dizer, Matheus, quero dizer, ouvinte, que eu estou sempre trabalhando em toda uma qualidade de vida melhor, tanto do homem do campo, tanto do bairro, do centro, da cidade, esse é o objetivo que eu estou como vereador. Trabalhando, lutando para trazer o melhor para cada eleitor, para cada um contribuinte que paga as suas impostas. E fiscalizando também. A gente aqui fiscaliza bastante. Claro que muitas vezes não tem resultados bons, mas o nosso trabalho com certeza está fazendo e vou continuar fazendo até o último dia do meu mandato. Fiscalização é importante, fiscalização e elaboração de projetos são talvez as principais funções do parlamento, de um vereador. Então é importante. Vereador, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para poder somar e fortalecer cada vez mais o nosso Legislativo Municipal e a nossa Prefeitura. Está certo. Muito obrigado, vereador. Também gostaríamos de agradecer à TV Câmara pelo trabalho coletivo, agradecer em especial ao nosso cinegrafista Robson Brilhante e também ao nosso editor do programa de hoje, o Sandro Montenegro. E agradecer especialmente a você por ter nos acompanhado até esse momento com a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto